Música Há sensivelmente um ano que os trabalhadores desta empresa remeteram um caderno reivindicativo junto à entidade empregadora, mas até o momento as suas exigências não foram respondidas. Nós praticamente começamos a reivindicar relativamente ao nosso salário. O que temos vindo a constatar na nossa empresa é que há grande disparidade salarial pessoas há que têm a mesma função, mas salários diferentes. O que tem trazido para a maioria dos trabalhadores aqui um certo descontentamento por parte dos trabalhadores. Esta funcionária afirma que a direção da empresa não se mostra interessada em melhorar as condições sociais dos trabalhadores. Nós já viemos a negociar desde o ano passado e a conversa é sempre a mesma. Estamos sempre a dançar a mesma música. Vamos em uma mesa de assembleia, vamos em uma reunião e a música é sempre a mesma. Dançamos sempre a mesma música e nós ficamos cansados, ficamos fartos de ouvir a mesma música. Isto é uma decisão de um pequeno grupo de funcionários? É um coletivo de trabalhadores que decidiu. Entramos em greve para ver se ela diria algumas coisas, alguns pontos que estão no nosso caderno. A TV Zimbo tentou contactar a direção da empresa, mas fomos informados que nenhum responsável encontrava-se presente até o momento. Com a imagem de José Sacaia, Carlos Carvalho, TV Zimbo. A seguir, especialistas defendem que direito de família angolano precisa ser atualizado. E ainda mais de 20 candidatos às residências do Quilama manifestaram-se de fronte à Delta Imobiliária por um legado a falta de cumprimento dos contratos. Mais factos de atualidade vai poder ver logo a seguir ao intervalo. Até já.